E aí, gatinhos e gatinhas! Gente, o canal maravilhoso Humor Multishow. Estava com saudade do joystick, porque está começando mais um joystick da Sabira. E hoje, neste joystick maravilhoso, um jogo que está bombadésimo. Arrasando os corações, os streamers, os gamers, todo mundo, que é Fall Guys. E hoje, eu trouxe uma profissional. Quem é ela? Vou ficar passada. Profissional no GTA, profissional no Fall Guys, profissional no DVD, profissional em tudo que ela se propõe. Principalmente nesse cabelo maravilhoso verde, uma coisa é esperança. Eu não sei qual é a esperança que ela tem, que ela já é belíssima, rica, famosa e milionária. Eu estou tentando, estamos trabalhando, né? Tinha que ser FABABY! É, esperança de conseguir passar a primeira fase de Fall Guys. Porque profissional é uma palavra muito forte, Samira. Você que fundou a empresa Gamer no Brasil, e aí? Como que faz? É difícil, assim, eu costumo dizer que eu sou pro-player de até RP e DC, porque o resto, minha filha, a gente tenta. A gente vai tentando, a gente vai fazendo um entretenimento. E para tentarmos hoje, quero saber se você está preparadíssima. Porque hoje a gente vai conversar e jogar ao mesmo tempo Fall Guys. Já é difícil só jogar Fall Guys. Agora a gente vai ter que desenrolar uma entrevista no meio. Mas a gente vai fazer dar certo. Vai dar certo. Você que está em casa passada, com esse show de cabelos coloridos. Milhões, aqui foi milhões de salão. Só pra você deixar o seu like, você que não se inscreveu ainda, se inscrever. Eu não sei por que você não se inscreveu ainda. A gente já tá no milionésimo programa e você ainda não se inscreveu. Pelo amor de Deus, vamos acordar pra vida, né? Então se inscreve aí no canal, bate o sino de Belém. Deixa o comentário, que a gente é linda, maravilhosa. Que eu sou mais que a… Aquela briga que é do… Aquela coisa bacana pra gente, tá bom? Enquanto a gente joga, vamos de entrevista. Que ela hoje vai revelar várias polêmicas, vai ser uma coisa maravilhosa. Confusão, advogados, já estão todos presentes aqui na chamada. É ou não é? Então, né, eu quero só ver essas perguntas pra mim, meu Deus do céu, Samira. Vamos começar já, então, pra esquentar, já vamos dar o start? Vamos, bora. Eu tô de pomba de short. Pomba esportiva. Pomba esportiva, gostei. E você tá de o que seria? Uma vegana? Florzinha plantada aqui no vazio, né? Não sei. Tive uma agonia com essa roupa que é muito grande. E aí sabe que eu sinto toda vez que eu vou atrás do jogo que, meu Deus, essa roupa está me atrapalhando na partida. Com certeza é essa a culpa, dando o passar da primeira fase. Parece que o peco fica meio que o dobro do tamanho, né? Parece! Daí parece que as coisas ficam mais difíceis. Sim. Pra mim, tudo que disser que dificulta aqui nesse jogo, eu concordo, eu vou concordar. O pessoal fala, mas é só pular, aí é só andar. Gente, eu não sei onde é que vocês viam coisa dessas, porque pra mim isso aqui é toda uma acrobacia. E o negócio da gangorra lá, que vai um pro lado, vai o outro pro outro, ninguém entende de física, meu Deus do céu, e agora? O pior é quando depende dos outros. E, ó, eu te falo, o jogo não tem aquela call de voz, né? Porque se tivesse, eu acho que as pessoas já tinham sido processadas, presas. Porque esse jogo, ele é fofinho, bonitinho, mas ele dá um desespero, não dá, fanbaby? Não, dá muito desespero, não tem como não. Começa jogando de boa, aí você passa uma meia hora jogando isso aqui, você já quer jogar o computador pela janela. Você já quer pular em cima do computador e quebrar tudo. Chega! Vou lá, então a primeira aqui, portas malucas, aquela que você tem que escolher, vai na sorte mesmo. Onde você tá? Você tá do outro lado, tá do outro lado, vai! Eu tô do outro lado, vamos ver, vamos embora. Que vai por aí, vamos ver. Eu vou dar cabeçada aqui. Uh, já acertei a primeira, porta da felicidade. Vai, fanbaby. Ui, errei. Ih, errei também. Deu ruim, deu ruim. Foi um auge. Paga, menino, deixa eu passar. Ai, calma. Deu ruim, deu muito ruim pra mim. Eu já tô por último aqui. Ai, pulei, consegui, verbalizei. Meu Deus, deu muito ruim pra mim, hein? Você vai? Eu acho que eu não vou, não. Foi. Mulher, pelo amor de Deus, é a primeira fase, fanbaby. Os fãs estão todos assistindo, fanbaby. Eu tô muito atrás, com 77 classificados. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, caí, caí, vou me classificar, me classificar, me classificar. Vai, 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 não me segura, cão. Ai, não, 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 não. Pera, 10, 12, ai, 20. Eu vou passar, vou passar. Passei. Ai, no final, ali, daí... Tô naquela lida no roteiro, né, gente? O roteiro é gigantesco. Multishow acaba com a minha carreira. Como eu falei que a fanbaby é profissional, não tava mentindo, não, tá? Pensa, fanbaby é streamer, youtuber, empresária, mãe de pé. Fanbaby, tem alguma coisa que você não é, assim, de sucesso? Porque tudo que você se propõe a fazer, eu já vi que é um sucesso. Não, porque assim, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu realmente invisto meu tempo naquela coisa, sabe? Por exemplo, agora eu acabei de abrir uma loja, né, de merchan. Eu vi, indígena. Dias, boletons, então... Isso era uma coisa que eu queria fazer sempre, até eu sou formada em moda também. Eu vi que você foi formada, mas eu vi que quando você lançou eu acompanhei tudo, tá? Encomendando as minhas. Então, coisa que eu sempre quis fazer, então, geralmente, quando eu faço alguma coisa... Ai, quase que eu... Eu me proponho 100% naquilo, eu não faço coisa que eu realmente não vá ficar envolvida. E como que começou, já que você falou que, tipo, você realmente faz... Ai, menina, me pula, cão! Ai, meu Deus, como é que faz entrevista desse jeito, de show? Ai, enfim, como eu tava falando, fã-bêbê? Eu já era. Meu Deus, você caiu? Caí. Ah, meu pai. Peraí que eu tô aqui, tô viva. É, só que te vai. Ai, ai, como eu ia falando, você disse isso, meu Deus! Pera, ai, você, eu sei... Meu Deus, o bof caiu na minha frente, o menino caiu na minha frente. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu pai, vai amarrando. Pronto, eu segui. Tem cinco, tem cinco, vai cair ainda, segura. Calma, calma, calma. Calma, respira fundo. Que ruim, vai cair por terra, caiu mais um. Ai, meu Deus, o bof pulou na minha cara aqui, barbarizou. Ui, 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 ui. Pronto, falta três. Calma que o negócio aqui tá sério. Meu Deus do céu, vai. Eu acredito, representa que eu, pelo amor de Deus. Já que fiquei nervosa desse poder depois... Boa. Boa, bebe, conta pra gente como que começou, quando começou. Pra quem não te conhece, acho muito difícil. Mas com certeza vai ter uma ou duas pessoas que ainda não conhecem o trabalho da gente, tá aqui tendo essa oportunidade maravilhosa. Conta pra gente como foi o começo, quando você começou, quanto que deu na sua cabeça, assim, de você... Game, vou trabalhar com jogos. Como que foi? Porque a gente sabe que quando você é mulher, as coisas são muito mais difíceis, não há incentivo. Então conta pra gente como que foi o começo dessa carreira de sucesso. Então, na verdade, eu sempre joguei desde pequeno, sempre, meus pais sempre me incentivaram. Acho que eu fui aquela meio contra a curva, assim. Meus pais eram o meu primeiro PlayStation e compravam jogos pra mim. Então, eles sempre me incentivaram nisso. E aí, eu sempre joguei. E quando eu tava, é... No final da minha faculdade, eu ainda fazia vídeos pro YouTube, só que os vídeos eram de moda. Vai colocando os ovos dentro da cesta. Eu tô colocando aqui os ovos. Enquanto você vai falando, eu vou com os ovos. Ai, meu Deus, a gente tem que colocar os ovos na cesta, gente. É que o negócio é ligeiro. Eu acredito, Samira, vai. E aí que... É, eu tinha... Eu gostava de vídeos, eram de moda, de beleza. E eu escrevia também, eu gostava muito de escrever. Eu tinha blog. É... Só que quando eu terminei na faculdade, eu realmente investi meu tempo nisso, porque antes era mais como hobby. Só que essa coisa de moda, pra mim, eu acho que é uma coisa muito mais... Pessoal, sabe? É, eu queria mais manter pra mim do que ficar compartilhando informações em relação a isso. Entendi. Eu tô entendendo tudo. Eu tô entendendo todos os ovos. E aí que... É... Quando eu investi meu tempo nisso, eu fiz uma série de The Sims, e o pessoal curtiu muito. Então, a partir dali, eu comecei a inserir mais games, mais games, até que eu falei, não, vamos largar a moda de lado, né? Nesse quesito. Nesse momento, né? É, nesse momento. Claro que eu ainda gostava de me arrumar, de fazer produção e tudo mais, de deixar trabalhado com moda. Mas ali no meu canal do YouTube, eu realmente queria focar em games. Então, comecei com série de The Sims. Aí depois, lançou aquele jogo mobile de terror Granny. E a galera curtiu muito, porque eles gostam muito de ver os meus sustos. E foi indo, sabe? Eu acho que eu nunca pensei em... Não teve aquele... planejou aquele plano... Não! Foi natural, ficou naturalmente acontecendo. Foi natural, e eu acho que também... Quando eu fazia muita coisa de moda, eu gostava muito, mas não era... Mas era muito difícil pra eu explanar isso, né? Como eu falei, era uma coisa muito particular minha. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer games, eu acho que soou muito mais natural pras pessoas. As minhas reações, os meus sustos nos jogos e... Sei lá, eram coisas mais genuínas. Então, o público sentia isso. Então, a partir dali que eu realmente comecei a crescer, não só em games, mas no meu próprio canal no YouTube. Então, aí eu senti que era realmente aquilo que eu queria fazer e foi indo. E passou. Ganhou? Ganhou pra ser classificadíssima, gente! Boa! Tava só ganhando os bofos ali que eu vi. Eu tô só segura, não passarás, em nome de Jesus. E a fanbabe contando tudo, e eu prestando atenção no jogo, prestando atenção aqui no babado. Porque eu sempre falo pras pessoas que é o seguinte... Eu acho que as coisas acontecem de forma natural. E aí, a partir disso, você vai entendendo, vendo se é de fato o que você gosta. Porque, por exemplo, moda não tá tão ligada a games assim. E você, tipo, começou fazendo seus vídeos de moda, e do nada você percebeu que poderia ir pra uma outra área sem deixar de gostar de moda. Que, inclusive, né, você é formada... Agora eu quero ver. Agora eu quero ver fazer entrevista aqui, ó. Ai, você é formada! Meu Deus, sua mãe! Nossa, o pessoal daqui joga no chão, agarra, menina. É uma palhaçada! Ixi, passou. Deu ruim, família. Deu ruim. Esse aí tem que estar coladinho nos primeiros ali, senão já era. E vamos pro primeiro quadro, que é o seguinte. A gente já deu uma introduzida, já conversou um pouquinho, mas é o quadro Fala com a Jinjinha, Fala com a Madrinha. Daia, Fala com o Mil, conte pra mim. Eu quero saber de você, que é um menino super inteligente, já conheci você pessoalmente, além de linda, é super inteligente. Ai, gente, eu fico passada, quero ser fanboy um dia. Queria saber de você, que, né, no caso, já trabalha um tempão com games, enfim. Queria saber pra você a sua visão sobre o mercado de games no Brasil. A gente sabe que tem, né, melhorado, tem crescido, mas qual que é a sua expectativa, o que é que você acha? Então, eu acho que, na verdade, nos últimos meses, nos últimos anos, a coisa mudou muito. Acho que especialmente pros jogos mobile, né, Free Fire, no caso. Eu vejo muito que as marcas, as empresas, grandes marcas, né, algumas já estão um pouquinho mais, são mais pioneiras nesse assunto, mas outras já estão começando a pegar essa visão de que realmente games… Especialmente na quarentena, né, Porque o acesso aos games aumentou muito, drasticamente. Então, seja assistindo live, seja baixando jogos pra jogar. Então, realmente, porque as pessoas estavam em casa e as pessoas precisavam fazer uma coisa. O que elas tinham ali era um computador, um celular, um console. Então, aumentou muito. Mas eu acho que também tem uma outra vertente de lançamento de games, que eu tô vendo muitos jogos brasileiros também. Então, eu tô achando muito legal. Já vi, ó, essa semana eu vi uns dois, uns outros dois, assim. Então, eu fico muito feliz que esse mercado esteja crescendo dentro do Brasil, porque realmente já tava mais do que na hora. E a gente tem muita capacidade de fazer isso. Ai, eu concordo total, gente. Eu concordo total. Vou deixar só a Fambi falar que ela fala tão bonito. Vamos pro próximo round? Vamos pra próxima? Bora. Vou tentar… Ó, calma. Deu uma aquecedia aqui, já tomei um café aqui. Ai, que delícia. A próxima vai. Esse jogo aqui é o seguinte, pra você que tá passada. São… É tipo assim, sabe aquele jogo do Faustão, aquele… Olimpíadas do Faustão? Pronto, é tipo isso. A gente vai pulando os obstáculos e passando das fases. Aí quando não passa, fica eliminada. E aí espera a outra ser eliminada. Que no caso, a gente sempre é eliminada, tá? Outra coisa, outra perguntinha. Mas quero que você conte pra nós se você tem ídolos, inspirações no YouTube. Admira muito alguém, se espelha no trabalho de alguém. Você tem esse lance? Conta pra vocês. Então, acho que as pessoas sempre me perguntam assim. Ai, quem você se inspirou na hora de começar? E eu nunca tive alguém assim, do meio, sabe, pra me inspirar. Eu tinha pessoas que eu gostava de assistir, mas eu comecei a fazer despretesiosamente. Então, eu realmente não, sabe, me via alguém, inspirava em alguém assim. Obviamente, a gente sempre tem referências do que a gente gosta e do que a gente não gosta também. Mas eu acho que pra mim a inspiração de dia são as pessoas que convivem comigo. Porque eu gosto de deixar pessoas… pessoas que me inspiram sempre perto de mim. Então, atualmente, é a galera que anda comigo, o pessoal da Hells Angels, né? Que é o grupo que eu ando no GTA, que são a Apollo, a Leila, a Gabi, a Yumi. São streamers que fazem live comigo, a Maju também, a Renata, a Luana. Enfim, elas me inspiram diariamente. Acho que por isso que a gente deu tão bem, a gente conheceu pelo GTA mesmo. E a gente fechou um grupo tão bem e tão forte. E aquilo me inspira sempre. Então, acho que é isso. Não só de, sabe, pessoas famosas, mas pessoas que estão do meu lado e que eu quero que convivam comigo. É. Mas o que você falou é muito legal esse lance de você se inspirar em pessoas que estão próximas a você. Porque, às vezes, a gente sempre enxerga a inspiração como algo muito distante. A minha inspiração é, tipo, alguém assim, muito distante quando, na verdade, pode ser seu amigo. Acho que essa coisa também, porque quando eu comecei, não tinha muita mulher no mercado, sabe? Acho que no máximo tinha Malena, assim. Então, realmente, por isso que eu acho que também, sabe, não consigo pensar em ninguém. Porque realmente não tinha ninguém que eu me sentisse representada. Sim, sim. Aí, ó, nessa aqui a gente não pode receber a maldição! É, aqui eu tô transmitindo a maldição pra galera aqui. Ai, meu Deus, eu tô no amarelo. Eu tô aqui passada, sem maldi... Eu não tô amaldiçoada! Fiquei amaldiçoada, que óbvio! Eu fiquei, eu tô passando. Passa aí, passou pra azul. Já passei, passei, passei. Tem outra aqui, ó, tem outra aqui. Já passei, passei a maldição aqui. Tô passando a maldição. Passa, passa, passa a maldição! Passa, passa a maldição! Vai, vai, vai! Viu, tô atrás dele, corre! Vai! Passou, passou! Passou, 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 tudo! Boa! Maldiçoada! Tem dois azul ainda. Tem, pera, pera... Aqui embaixo, aqui embaixo. Não, 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 não! Fim, bê, bê, bê! Pronto, 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 pronto! Tá um azul, óbvio! É o mesmo lugar que tu passou a maldição antes. Classificadíssimas! Boa! Ah, essa aqui vai ser babado. Ai, que eu fico passada. A fanbaby já aqueceu, e agora ela tá aquecida. Ó, ela foi pra terceira fase. Vamos ver se ela vai pegar a coroa. Eu confio. Eu pegar a coroa, minha filha nunca peguei. Não sei se eu confio. Eu já perdi essa esperança também, ó. Acho que a gente tá no mesmo barco, porque… Ai, pegou quantas coroas, eu falei… Nenhuma! Não, mas eu sou muito difícil. Eu já peguei quatro. Você me perguntou, quantas coroas você pegou? Quatro. As pessoas que jogam comigo sabem que eu sou muito ruim. Você me perguntou, você pegou. Eu falo, não, gente, eu sou humilde. Às vezes tem criança jogando. Eu quero que a criança pegue a coroa, não eu. Não é porque eu não consigo, é porque as crianças, entenderam? Eu vou sempre nessa. Com certeza. Dá oportunidade pros outros, né? Não é, então. Falando em oportunidade, que não tem muito a ver, mas vamos falar. É… Eu queria que você contasse, a gente já falou um pouco sobre isso, mas contasse a sua experiência enquanto mulher, assim. Que hoje você, sem sombra de dúvidas, é uma referência pras outras meninas que querem começar trabalhando, produzindo conteúdo na internet de games, enfim. Com uma referência como uma pessoa de sucesso mesmo. E aí, eu queria saber pra mim, o que você queria dizer? Queria que você dissesse pra gente aqui, no canal, no programa. Como que é ser mulher nessa indústria? O que você já passou? Se foi muito difícil? Como é que você lida? Conte pra gente. Então, eu acho que a gente está acostumada, quando a gente joga, e não só na profissão em si, mas a ter que ouvir alguns comentários totalmente desnecessários. Desde aquela, ah, você devia estar levando uma louça. Ou, ah, você tem que jogar de suporte, porque você é mulher. Então, a gente já escuta muito disso. É… Agora, quando a gente escuta disso, por exemplo, fazendo uma live, é um negócio um pouco mais embaixo, porque você tem muita gente te assistindo. Então, eu sempre tento passar uma mensagem positiva em relação a isso, sabe? Não ficar quieta e transformar aquilo que é uma coisa totalmente negativa é uma coisa positiva, assim, uma mensagem boa. Especialmente porque o meu público é 75% feminino. E… Nossa, agora? É, isso é engraçado porque as pessoas perguntam, tá, mas como é que você conseguiu esse público? Mas eu nunca, sabe, eu nunca, isso nunca foi o meu objetivo. Eu acho que realmente era aquela coisa de representatividade, porque não tinha muitas mulheres no cenário. E aí, eu acabei surgindo e… Ai, eu vou cair! Cai, só. Ai, cara! No finalzinho, fã-baby! Eu caí no último segundo. Ai, rapaz, mas eu vou continuar na esperança. Eu vou ter sentido aqui. Eu vou me agarrar esse cabelo da fã-baby verde. Vou na esperança! Boa, adorei. Meu conteúdo não é direcionado a nenhum público, mas as meninas, elas se sentem representadas em mim. Elas se veem em mim porque, realmente, eu jogo de tudo. Quando eu comecei, achei aquela coisa de… Ai, eu jogava The Sims. Então, The Sims é jogo de mulher. Então, é por isso que você tem um grande público feminino. Mas aí, depois, eu fui pra The Sims, fui pra Jogo de Terror, fui pra Free Fire. Hoje em dia, eu jogo GTA, Valorant, Fall Guys. Então, não tem essa de jogo de mulher. E meu público ainda é majoritariamente feminino. Então, as meninas, elas se sentem muito representadas por mim. E eu fico muito feliz de isso ter acontecido sem mesmo eu ter planejado, sabe? Foi uma coisa muito natural. Então, por isso que você… E uma coisa que você falou que eu achei super interessante é o lance de, tipo assim, o seu público ser 75% feminino. Então, quando eu falo que você é uma inspiração pra muitas pessoas, de fato, eu acho que, não sei se você tem essa consciência, mas você é inspiração pra muitas meninas, assim. Tipo, é que querem, que sonham, que trabalhar nesse meio, fazendo, né? Produzindo conteúdo. E eu tô levando um milhão de gols aqui, meu Deus! Ai, meu Deus, botaram pra jogar futebol? Levou dois, levou dois. É ponto de falar, que não é vira. Vai, dá uma cabeçada cearense aqui, pra ver se vai pra frente. Ai, tchiii! Lindo, vai outro, vai outro. Ai, meu pai. E pula a polada. Olha o outro, ajudando. Gol contra! Menino, tu é louco! Tá ajudando a fazer gol pro todo o time. Não é, então. Ai, meu Jesus, Cristinho. Vai, 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 vai. Eu falei que esse negócio aí, quando depende de todo mundo, é complicado. Ai, ó. Vai levar outro ainda ali, ó. Outro gol lá na frente, meu pai do céu, que eu não consigo nem falar na entrevista! Não, não tem como, não, porra. Ai! Olha a laranjinha, que bonitinha essa roupinha de laranjinha. Não é. Deve ser nova de hoje, tá no mundo doido. Não, não, é porque é o tomate, mas é porque tá... É laranja, é porque as pessoas não tem amarelo. Mas eu gostei de amaralhinha, ficou bonitinha. Parece uma laranjinha. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Faz o gol! Em nome de Jesus, faz esse gol! Faz esse gol! Um minuto pra fazer três vezes. Olha, o azul jogando pro outro lado. Ah, capeta! Ó, lá vai outro. A surra, uma surra! Tô me levando nesse time aqui, uma surra. A primeira vez que eu joguei essa fase, eu apoiei de 8x1. Ih, Famei, não precisava dizer uma coisa tão complicada. Então, tá chegando. Tá chegando, ó. 4x1, falta 4x1. Ai, meu pai! Não, Famei, pelo amor de Deus. Vira essa bola pra lá. Toma de um set de gols diferente. Toma lá, mandou um golaço. Toma lá, toma também. Muita coisa pra acontecer em 20 segundos aí, véi. A derrota é venha. Nossa, olha essa bola que esse bafo... Meu pai do céu! Tá indo sozinha. Foi sozinha. Olha o azul, fez o cabeceio pro gol. Ai, meu Jesus Cristo. Ai, Famei, foi só a surra. Não foi o outro contra um, não, mas foi seis contra dois. Não, mas você tá arrasando. Pelo menos o outro que tá fazendo gol contra. Ai, eliminadíssimo, Famei! Tá aquecendo ainda. É que a gente precisa aquecer uma vez em toda a fase. Daqui a pouco pega fogo. A gente vai o seguinte, pra próxima round, né? Meu amor, que negócio aqui. Não tem Fala e Maquia, aqui é Fala e joga. Boa! Blogueirinhas de games. Melhor do mundo! A gente sabe que você é super ligada na moda, nas credências, na maquiagem, tudo. O que você faz, assim, enquanto você tá off-live, não tá jogando, o que você costuma fazer? Desde que começou a quarentena, eu sou assim, durmo, como e trabalho. Durmo, como e trabalho. É mais ou menos isso, acido, tem vida social? Não temos, né? Não estamos tendo. Aproveitando também que os games estão decolando muito na quarentena. Então acho que é uma ótima oportunidade pra gente tá realmente desenvolvendo carreira aí. Desenvolvendo, é isso. Ai, o negócio aqui… Eu já caí aqui lá! Nossa, eu levei só um tapão na cara, que eu barbarizei. Caí no chão. Desce! Foi só azarete-desco, me empurrando lá de cima. Nossa! Dá a escada, que é total agitir, total agitir. Então vamos, que eu sou esse cacto. Adorei que você virou meia cana também. Ai, meu Deus, corre! Passei, passei. Cadê? Passei da porta. Eu não quero levar a bolada, eu não quero levar a bolada. Uai! Não, 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 não me derruba não, no nome de Jesus. Foi, foi, passei. Tô subindo aqui, é o negócio da golesma. Tô atrás de ti. Eu também. Então vamos embora, vamos embora. Passar agora. Vai dar, vai dar. Arrasou. Pulei. Boa, esse foi fácil, vai. Ó, outra pergunta que eu queria te fazer, é o seguinte, quais são os seus planos? Vocês tem planos pro futuro? Esses dias me pediram, o que você quer daqui a 10 anos? Eu falei, meu Deus, não sei nem o que eu quero pra jantar hoje. Quer tirar daqui a 10 anos. Nossa! Porque tem gente que tem o sonhar de, eu quero ter isso, isso e isso, esses são meus objetivos. E eu simplesmente, eu vou, eu penso assim, eu vou indo, fazendo as coisas acontecerem, sabe? Tipo, trabalhando todo dia, trabalhando todo dia. E aí, se hoje eu acordo com vontade de, sei lá, de escrever uma coisa. Eu vou lá, escrevo um livro, vou fazendo isso, sabe? Eu tenho muito, tipo, ai, não, mês que vem eu tenho isso, isso e isso. Ih, esse aqui vai ser difícil de falar e três horas eu escrevo. Esse aqui eu tenho um segredo, vai sempre onde tem muita gente. É um segredo. É um segredo. É isso. Tá. Pera, eu tô na balada. Ah! Samia. Me empurraram. Me... não. Me segurou e me jogou. Meu Deus. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. O pessoal tá... Me segurou e me jogou do precipício. Cuida aí, ó, que eles tão jogando. Tá vendo o cactis ali, ó, atrás de ti? Ele tá jogando os outros. Fica olhando. Vou reportar. Vou reportar essa homofobia agora. Olha ali, ele tá segurando e jogando os outros. Olha lá. Velancia, uva e maga. Qual que é? Velancia. Velancia. Eu acho que é aqui, ó. Ih, será? Ah! Não! Que ódio! Me empurraram, mas eu mesmo caí por mim mesma. Que ódio! Bom, fanbabe, depois desse round que a gente foi empurrada, derrubada, caída, humilhada. A gente vai pra outra coisa, que eu também tô caída, derrubada e humilhada. Não sei como é que você tá. Que é o quê? É o quadro Sorte no Amor. Ai, que gatilho, meu Deus! Ai, que gatilho! Ai, que gatilho! Ai, meu Deus! Completamente gatilhada com esse tema. Tô nervosa. Eu também, já tô com você aqui. Cala a orquinha. Como que tá aí o coração? Como que... Como é que você tá aí? A internet, você bota lá. Você não pode falar com fulano. Curte a foto do fulano, que já tá cheio de chip outro dia. Cheio de fanart de sei lá o quê. Mas eu sou um pouco, sabe? Eu sou um pouco emocionadinho assim. Eles torcem muito pras coisas acontecerem. Mas tá bem, tá bem. Tá bem, coraçãozinho. Ah, me gatilhou mais ainda, pô! Fiquei mais gatilhada do que eu já tava. Ai, meu Jesus! Já vai se preparando. Depois desse vídeo aqui vai ser 500 milhões de fanfic, viu? Mas já tem 500 milhões. Então, já tô jogando do ar tudo mesmo. Tem uma pergunta aqui do Jogo do Amor, que é o seguinte. Como que é a fanbaby na conquista? Eu quero que você me fale com consciência, dando play. Eu na conquista, porque assim… As pessoas me veem muito gado na internet como personagem no RP, né? De cristal. Aí não sei se as pessoas têm essa imagem, que eu sou super gada que nem cristal. Mas eu sou completamente o contrário. Sou péssima pra gadação, péssima, péssima. Como que é isso? Você é super gada? O que é isso? Gado, gada? Ficar dando em cima, flertando, sabe? Ah… Tá gadando. Entendi, entendi. Ai, você fora do RP, da internet, você é mais assim… Ai, tô com vergonha. Ai, não que eu tô com vergonha. Mas tipo assim, eu sou aquela pessoa que é a última a reparar as coisas. Eu sou assim, Gado. Todo mundo que tá afim de você, e você fica tipo… O quê? Não tá nada. Sou eu, exatamente. Como que eu sou assim? Eu sou peixes. Ah, é realmente. Peixes é uma coisa mais… Mundo da Lua, seria? Não, mas o meu negócio de peixes… Já fizeram aí meu mapa astral… É que eu sou peixe com ascendente sei lá o quê lá, que é tipo assim, do capeta. Ih, Ares. É, deve ser isso aí. Então quando fala que eu sou peixes, eu falo não, mas eu sou peixe com ascendente sei lá o quê… Daí que é do… Eu sou bobinha, mas nem tanto. É… Eu sou bobo, mas eu não sou mole? Como que é o negócio? É, o negócio… Sei lá, sabe? Mas assim… Eu sou a última que repara nas coisas, eu realmente não sou aquela pessoa de flert, assim. Eu também sou uma pessoa que acho que pra me envolver com alguém eu preciso conhecer a pessoa, sabe? Esse negócio de beijação embalada, assim, não consigo. Ah, você é mais aquela que gosta de conhecer, ir na casa da pessoa, conhecer a mãe dela… Não, também conhecer a mãe assim não. Mas assim, eu preciso já saber quem é a pessoa. Eu não consigo criar afeto por alguém se eu não… se eu não souber o mínimo dessa pessoa, sabe? Se eu não tiver alguma relação, nem que seja amizade, é só de conhecer, de ter a noção de quem é aquela pessoa, sabe? Eu sei como que é. Eu não consigo, assim. Eu não consigo, assim. Desse negócio de… É, negócio de carnaval que sai beijando todo mundo, não consigo. Ah, eu também não, amiga. Eu queria tanto ser… Eu queria tanto ser vadia de carnaval, queria muito, mas eu não sou… A pessoa… De careta! Meu Deus, eu na balada, a pessoa olha pra mim, eu acho que ela quer me bater. Eu falo assim, amiga, eu vou me embora, ela falou, por quê? Achei aquele cara ali quer me bater, ele falou, amiga, ele quer te beijar. Eu falei, será? Exatamente eu, tipo, sabe? Então eu não sou dessa pessoa se dividir. Ai, meu Deus! Não! Você não passou? Eu era a próxima! Meu Deus, fama, a porta da felicidade fechando a tua cara. Já que você é uma pessoa famosa, youtuber de streamers, empresários, tudo de bom. Você acha que famosa, fama, assim, ela atrapalha um pouco no lance do relacionamento? Você acha? É difícil, não que atrapalhe, assim. Mas eu acho que as duas pessoas têm que estar muito bem alinhadas, sabe? Hum. É… Porque… Acho que muita gente vai querer dar um pitaco no seu relacionamento. Sim. Sabe? Qualquer coisinha que acontecer, tipo, sei lá, se você vai mandar um oi pra pessoa. Se tu mandar um oi só no final, não mandar dois, como você sempre manda. Já é motivo pras pessoas falarem alguma coisa, sabe? Ai, brigaram. Então, é complicado, assim. Eu acho que… Eu acho que não atrapalha essas duas pessoas estiverem muito bem alinhadas. E conversarem muito. E forem abertas, assim, uma com a outra. Porque senão, qualquer coisa me incomoda. Qualquer coisinha, tá? É, rola esse lance. Tipo, mesmo quando eu namorava, as pessoas me shippavam com outras pessoas. Então, tipo, se a pessoa se incomoda por conta disso, é complicado. Porque não tem. Você não tem como controlar, né, os outros. Principalmente pra você que faz RP, né? Pra quem não sabe, RP é quando você vive uma personagem. E a fanbaby tem uma personagem chamada Cristal, se não me engano, é isso? Sim, isso. Cristal. E aí, é como se fosse uma atriz. Ela tem um relacionamento dentro do jogo, tem filho, enfim. E aí, tipo, né, vai saber se a outra pessoa consegue lidar com esse babá. Você já teve algum problema com isso? Não, tipo, porque quando eu comecei a fazer RP, eu namorava e eu tinha relacionamentos. Eu fui noiva dentro da RP. Então, tipo, sempre foi aquela coisa muito de ir só no RP, sabe? Eu sempre separei isso. Sempre deixei bem claro que trabalho é trabalho, sabe? Porque RP é meu trabalho. Então, em relacionamento a relacionamento, as coisas não se misturam, assim, sabe? Sim. Eu deixei isso muito bem claro. E aí, nunca tive problemas com isso. E isso nunca foi um problema no meu relacionamento anterior. Então, acho que é questão de conversar e alinhar tudo, sabe? Porque acho que também tem gente que mistura e que leva pro coração. Então, acho que depende da pessoa. Comigo, isso nunca foi um problema. Ai, que bom. Comigo também nunca foi um problema. Afinal de contas, eu nunca tive ninguém! Que ódio! Eu vou tirar esse quadro do programa, vou tirar esse quadro. Sabe, mas você tá querendo alguém ou você não tá querendo alguém? Porque também, você pode não tá querendo alguém. Amiga, você já imaginou uma pessoa, de repente, dentro de casa? Uma pessoa com a peruca na cabeça, mulher. Você, ai, vou dar uma olhadinha aqui no meu esposo. A peruca na cabeça. Ah, não. Que ódio! Oh, meu Deus. É, mas é complicado. Mas não acho que atrapalha a fama, assim. Sabe só, tem alguns poréns que precisam ser observados. É, real. Eu acho que rola… Acho que a comunicação tem que ser muito clara. Tipo, ó, isso aqui é o meu trabalho, tô fazendo esse babado aqui, tal, tal, tal. É esse aqui que paga o aluguel, é esse aqui que tá trazendo a comida pra dentro de casa. Então vamos com calma. E você, é ciumenta ou é a baby? Eu sou um pouquinho. Eu acho que dentro dos limites, eu sei, sabe? Uhum, esse pouquinho eu não sei. Eu acho que eu não confio. Não, esse pouquinho eu senti ali que você foi modesta. Não, mas eu sei, às vezes eu fico com ciúmes. Mas eu guardo pra mim, assim, porque eu sei que, tipo, limites, sabe? Aí eu fico pra mim. Você fala… Não! Não, porque eu sou assim, tipo, eu sou comunicativa. Então, sei como vai estar me incomodando, eu falo, sabe? Eu falo, não gostei disso, assim. Mas acho que a gente sempre sente um ciúme, assim. É, e acho que é questão de, né, você vai levar isso pra frente? Você vai querer fazer treta por causa disso? Sério? Então, tipo, eu tenho ciúmes leve, assim, sabe? Mas quando alguma coisa me incomoda, eu gosto de falar. Ó o site segurando, você viu? Viu? Quando você jogou pra fora? Mas ele tá amarrado, em nome de Jesus. Ó, tá aí, vai te derrubar esse aí, ó. Sai, cão! Ó! Perto de mim. Puxa, ele tem um buraco nesse barco, eu não sabia? Sim, sim, esse aqui é o da coroa. Quem fica por último ganha a coroa. É? Toda essa criança do braço… Vai! Vai caindo! Quase, quase, meu pai, vai amarrando. Ele vai temendo e caindo os bagulhos. Sim, vai ter… Exatamente, é babado. Mas esse normal sem ser a coroa não cai, né? Não, não cai. Hum, entendi. Vai sair… Meu Deus! Agora que ferrou. Agora ferrou. Meu Deus! Ele caiu, daí você já era e o outro lá ganha, o que tá sozinho. Meu Deus! Ele caiu, ele caiu! Não, não caiu não, caiu não. Tá ali ainda. Caiu. Não, não caiu. Caiu mais um. Caiu mais um. Ai, Samira! Ai, meu Deus! Ai, meu pai! Ai, meu pai! Será que vem aí pra baby ao vivo? Eu acho que vem, hein? Eu acho que vem. Ai, meu Deus! Caiu outro, caiu outro! Vai que tá bom! Vem, 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 vem! Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Eu tô todo… Vou fazer cocô! Vou me mijar e vou me cagar inteira! Não, não, não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Você já chegou tão perto assim? Já, eu sempre chego perto. Eu chego perto, eu olho pra coroa e ela foge. Ai, meu Deus! Ganhou, mas não vai levar? Pois é, sou eu. Vamos beber o seguinte. Já falamos de jogo, já falamos de amor. Aí tem mais um quadro aqui, Baf, que é o jogo da vida. O jogo da vida é o seguinte. Eu vou te fazer umas perguntas e você tenta responder o mais rápido possível. Quem é você na fila do pão, Fabeibe? Quem é você na fila do pão? Não sei, pô. Eu sou, sei lá… Eu corro muito atrás das coisas que eu acredito, defendo as coisas que eu acredito. É… Determinada. Na fila do pão é determinada. É… Isso, acho que isso. Qual a primeira vergonha que você lembra de ter passado? O que que te faz sentir frio na barriga? Acho que é amor. Ai, gente… Ai, eu… Essa é fofinha, essa é fofinha. Por isso que eu falei fofa, escutou isso na cabeça. Ai, gente, a Fabeibe tá muito fofa. Ela tá assim… Estou apaixonada. Ai, que delícia. Um crush que você já teve e que as pessoas precisam saber que você já teve esse crush. Antigamente, eu gostava muito tipo de Jonas Brothers, essa de Joey Jonas, assim, sabe? Joey Jonas? Ah… Aquela coisa assim, né? Sério? Então, antigamente, assim, hoje em dia? Não sei, sabe? Hoje em dia? Com certeza, meu amor! Antigamente sim, hoje com certeza! Tá ótima! Se a sua vida fosse um jogo, Fan Baby, que jogo ela seria? Como que seria ser o nome do jogo? A minha eu sei que seria o Fall Guys, uma queda após a outra. Sei lá, pode. Devia ser uma mistura de uns jogos que eu gosto de jogar. Tipo, The Sims, RP… Imagina uma vida real RP, é muita loucura, né? Ai, bafo, né? Imagina a gente deitando naquelas máquinas aí, tipo, igual o Avatar, e saindo assim, fazendo aqueles RP… Que babado! Mas isso é da O… Não, futuro, né? Imagina! Ai, eu quero, gente! Brasileiros que estão desenvolvendo os jogos, tá aí a dica, tá? Por favor, um RPzinho… Nossa, aquele que é o corpo inteiro que bota o sensor no corpo inteiro, imagina! Isso, isso! Ninguém ia viver mais, ia ficar todo mundo dentro do computador! Exato! Estamos chegando ao final deste joystick maravilhoso com você, mas… Antes disso, tem um quadro muito especial, que é um quadro… É o seguinte, eu adoro esse quadro. Eu sou fã porque é um influencer, um gamer, mandando pergunta pra outro e aí você tem que responder, e aí é milhões. É o quadro Você Que Lute. Tá pronta pra lutar? Tô, vamos! Are you ready to fight? Ó, meio que eu tô uma dúvida, se essa pessoa sabia que era eu ou ela não sabia? Hum… Não sei se eu posso te revelar… Mas ela sabia sim, ela sabia sim. A produção vai te encaminhar aí no seu zip zap, um áudio, tá? E você vai responder essa pergunta pra nós. Escuta aí o áudio, solta o áudio pra fanbaby, produção. Uma pergunta genérica e que abala as estruturas de qualquer pessoa que recebe essa pergunta é essa daqui. Qual o sentido da vida? O sentido da vida pra mim, eu acho que é a gente estar nesse mundo. A gente fazer as coisas que realmente nos deixam felizes, né? Mas respeitando outras pessoas. Eu acho que empatia é uma palavra que significa muito. Então é realmente a gente seguindo o rumo da nossa vida, a gente fazendo o que deixa a gente feliz. A gente não tem medo de ser feliz, não tem medo de tomar algumas atitudes, de ser quem a gente é, sei lá, de vestir uma roupa mais louca, que tem o cabelo colorido. De fazer o que a gente quiser fazer, porque enfim, a gente não vai durar pra sempre. Então a gente realmente tem que fazer o que a gente acredita, só que sempre tendo empatia com o resto das pessoas. Porque assim como você tá fazendo o que você acredita, a outra pessoa também tá fazendo. Então a gente precisa fazer tudo o que a gente quer fazer com empatia. Acho que esse é o sentido da vida, meu Deus! Esse é o sentido da vida! Eu gosto muito desse lance de você lutar pelo seu. Lembrando também que o coleguinha do lado também tá lutando pelo dele, né? Exatamente. Sem passar por cima, vamos cada um fazendo o seu, que todo mundo chega lá. É assim que a gente espera, é assim que a gente acredita. Eu gostei da resposta, Fã Baby muito sensata. E eu quero ver se tanta sensatez, inteligência, tudo de bom, que a Fã Baby aí usou para responder essa pergunta maravilhosamente bem, ela vai usar para fazer a próxima pergunta. A minha pergunta é a seguinte, se ele tivesse um feriado para ele, sobre ele, o que as pessoas teriam que fazer nessa data? Ai que bafo! Adorei essa pergunta! É interessante, né? Por aqui vai ficando eu e Fã Baby. Fã Baby, meu amor, um prazer enorme. Muito obrigada pelo tempo, que eu sei que seu tempo é corrido, que é muitas horas de RP, muitas horas de Fall Guys, muitas horas de Valorant. Tirando as brincadeiras, amiga, muito obrigada, tá? Sabe que você, como a gente já comentou, que você é uma inspiração para tantas pessoas. Eu fico muito feliz de ver mulheres tão inteligentes, tão sensatas como você, trabalhando na internet, principalmente no meio que eu trabalho, que é o gamer. Levando com determinação, com seriedade, com... enfim, tudo de responsabilidade, um trabalho tão lindo. Te desejo todo o sucesso do mundo, muito obrigada por estar aqui conosco no Joystick. Eu espero que ano que vem você esteja mais rica, mais famosa, mais feliz. E quem sabe aí, com esse crush que você tá agora, que eu sei que o negócio vai estar alto. Mas é isso, eu que agradeço o convite. Um beijo pra ti e pra toda a produção aqui do Multishow. Fico muito feliz, realmente, de ter sido convidada e tu também é uma inspiração para muita gente. Então, muito obrigada por estar aí, por estar apresentando isso, representando tanta gente. E é isso, fico obrigada mesmo, de verdade. Um beijo pra ti! Um beijo!